Olá! Vamos ensinar como sumonar o joque de Instagram. Sumonar Instagram. What? Oh, louco bicho! Louco bicho! Que é isso, mano? O zumbi montou no logotipo do Instagram, mano! Mano, mano! Zumbi Pig, mano! Tu tá no logotipo do Facebook porque não o fez no Instagram. Fuck you! Zumbi Pig, mano. Que é isso, Kiko? 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 O nosso domador de choque já tomou. Oi, Kikinho. Olha, vê o choque de Instagram. O choque de Instagram. O choque de Instagram. Olha o zumbi no Instagram. Um zumbi na tua rede social, Kiko. E é, um zumbi vai-te montar. Não, entendo, obrigado. Claro que não vai montar no Kiko. Por quê? Podem seguir ele no Instagram, tá? Este aqui é um vídeo especial de Kiko. Zumbi especial ou Kiko. Vamos dizer assim. Bom, deixa o like, subscreva no canal e siga-me no Instagram do Kiko. Que o profil a partir de agora vai ser a foto do zumbi montado no Instagram, tá?